A exposição Sinal, 100 anos de design das telecomunicações e dos Correios em Portugal, é mais uma exposição que a Casa do Design colhe. Esta exposição foi trabalhada em parceria entre a EASAD IDEA, o Centro de Investigação da EASAD, a Fundação Portuguesa das Comunicações, das quais a grande maioria dos objetos que estão patentes na exposição pertencem, e a Câmara Municipal de Matosinhos. E é uma exposição onde pretendemos mostrar como a evolução das telecomunicações e dos Correios foram marcando evoluções na história de Portugal, ao nível social, económico, político, e como é que todas essas transformações se refletem na vida quotidiana. Como a exposição é muito complexa, nós organizámos-la em seis núcleos. O primeiro núcleo, intitulado Transmissão, marca a evolução dos principais meios de comunicação à distância interpessoal. Temos depois um núcleo da rede, onde se percebe a evolução das telecomunicações, como o desenvolvimento da comunicação satélite, da comunicação móvel. Temos um núcleo de equipamento, parte da arquitetura, das estações de tipo que são desenvolvidas nos anos 30, e depois temos mais dois núcleos, um centrado no design gráfico, intitulado Mensagem, e ainda um núcleo dedicado à emissão filatélica, onde se mostra todo o processo de trabalho que dá lugar ao selo. Nós estamos a trabalhar também com o serviço educativo, estamos a fazer visitas guiadas, temos um programa paralelo que vai ser progressivamente atualizado, com um conjunto de atividades que vão acompanhar o tempo da exposição que vai ter ao início de julho.